Quem vai parar a força de um leão? Quem vai fazer o coração deixar de amar? Você pode tentar, mas não vai conseguir Ninguém pode impedir que se ame demais Se deter o amor, isso não, isso não, isso não O nosso amor, às vezes vai em paz Mas quantas vezes vi você chorar Porque ele é assim, não tem meio nem fim É um eterno sentir sem olhar para trás Se deter o amor, isso não, isso não, isso não O amor é a disputa entre a água e o fogo E você aposta a alma e o futuro nesse jogo O amor é o seu lance, sua ficha, sua chance Para ser feliz Provar o mel Depois provar o ferro É perigoso Misturar os dois É o veneno do amor E quem dele beber Já não vai mais sentir Vai pagar, vai sofrer Derrotar o amor Isso não, isso não, isso não É o veneno do amor É o veneno do amor Quem vai parar Quem vai parar a força de um leão Quem vai fazer um coração deixar de amar Você pode tentar, mas não vai conseguir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir que se ame demais Se deter o amor Isso não, isso não, isso não O amor é a disputa entre a água e o fogo E você aposta a alma e o futuro nesse jogo O amor é o seu lance Sua ficha, sua chance Para ser feliz Mas quem vai parar O amor é o seu lance Você pode permitir que o seu lance Seja feliz Seja feliz E a súa I